e fala pessoal tudo bem aqui é o Rodrigo Martins corretor de imóveis e estou aqui em Alphaville vou mostrar aqui para vocês essa casa cara aqui eu já fiz as fotos lá já rodei já acho que já perdi uns três quilos aqui de tanto que eu andei dentro dessa casa e eu vou te mostrar um pouco aqui da dinâmica dela aqui fazer esse vídeo tour aqui para te proporcionar uma experiência gostosa aí você fazer essa visita do conforto da sua casa tá bom antes de começar já se inscreve no canal já deixa um like aqui para divulgar esse imóvel para Alphaville inteiro sem muita enrolação vou apresentar aqui para vocês a casa pessoal tá fazendo parte de limpeza aqui então provavelmente a gente pode encontrar aqui é o pessoal tá fazendo aqui nas profissionais aqui da casa tá então a gente entrando a gente já se depara aqui uma parte de lazer piscina espaço ali para você tomar um sol aqui um espaço mais aconchegante aqui para as noites que aqui chega a ser um pouquinho frio né no frio agora tá um calor danado tá mas bem bacana confesso para vocês que a parte de metragem valores essas partes mais técnicas tá na descrição aqui do vídeo eu vou mostrar aqui para vocês a experiência do imóvel tá então vamos iniciar é na compra do imóvel você ganha essa peça aqui o meu Deus brincadeira a gente não vem não ele vende tudo mas não vende essa aqui aqui é não tem preço eu tenho quatro lá uns com só dólar de casa mas vamos começar tá bom então a gente vai passear junto aqui sem enrolação você é novo aqui no canal já se inscreve se você tá assistindo aqui pela primeira vez me conta aqui nos comentários qual bairro que você mora se você já mora aqui se você for proprietário gostou aqui do trabalho para me chamar que eu vou até a sua casa também para gente colher um material conversar bater um papo bacana tá então gente olha que casa espetacular um conceito que eu gosto muito essa frente de vidro esse trabalho com vidro aqui eu gosto demais a parte dentro fica muito aconchegante também a gente vai passear junto tá e aqui o corredor lateral uma parte de jardinagem aqui lá nos fundos o espaço gourmet da casa e aqui dentro gente tem um quartinho do cunhado se você não conhece eu vou mostrar para vocês recomendo todo mundo tem um quartinho do cunhado aí para receber ele ainda mais nesse final de ano aí eu venho para preencher as paciência da gente né gente vai dar uma olhadinha que espaço bacana o que os fundos aqui a gente tem a parte churrasqueira tem o suco do papai aqui ó várias vitaminas aqui também para quem gosta eu não gosto muito curto minha praia é suco e toddy e enfim que toda a infraestrutura aqui para o teu churrasco de domingo aqui para quando você adquirir esse imóvel você convidar o corretor vai ser um prazer poder prestigiar aqui e celebrar com você aqui a compra do seu novo imóvel tá bom mas cara aqui espaço bacana a casa ela é bem privativa lá na frente a gente tem bastante verde então você não tem olhares da rua para dentro do imóvel e uma parte que eu curti muito como eu falei para vocês tem as profissionais estão fazendo a manutenção aqui da casa segunda-feira então tem que começar com a semana em ordem eu vou começar com vocês aqui da frente aqui e vou seguindo mostrar para vocês a entrada principal mesmo esse vídeo vai ficar grande vai ficar longo aqui mas é proposital para você você ter essa experiência aí do conforto da casa de vocês tá e na Claudete eu tô fazendo o vídeo aqui mas pode ficar tranquilo aí tá não esquenta a cabeça não não precisa parar não e aqui a gente já tem clima de Natal né dona Claudete ele já tá em clima de Natal aqui e aqui você tem a vista de dentro para fora cara bem aconchegante uma vista assim traz uma paz relaxa a gente nossa mente né tá de outro lado para vocês mesa de jantar aqui espaço de jantar lá na frente mais uma sala de TV aqui a sala sala intimamente sala de estar aqui para da família mostrar aqui para vocês e ali a o guarda da casa ali e olha só gente espetáculo espaço de jantar aqui para reunir a família os meninos tudo aqui cachorro vem todo mundo aqui para poder fazer esse momento aqui em família seguindo aqui é que é o corredor que eu vim com vocês aqui ainda há pouco e a gente tem o lavabo aqui ó e a gente tem a sala de TV espaço de adega ali para vocês ali é bom demais e agora a gente vai subir aqui para os dormitórios e já termine obrigado a gente que bacana aqui a gente tem essa integração da luminária aqui com essa esse rol social para os quartos integra também a mesa de jantar ali espaço de jantar que é bem bacana tá e ali tá o quartinho do cunhado que eu falei para vocês já já finalizo lá para te mostrar tá bom é cara aqui é enorme já até me perdi a gente vai iniciar deixa eu ver se é aqui boa eu já finalizo aqui com vocês que é a suíte do casal tá então a gente vai começar aqui ó é um quarto de hóspedes aqui um suíte de hóspedes tá bem espaçosa bem ampla e aqui não é a do cunhado ainda tá do cunhado tá guardadinha ali vocês já já vão vão conferir aqui comigo cara muito gostoso imóvel assim sensacional e aqui a gente tem a suíte dos teus filhos tá então vou te mostrar aqui uma delas aqui olha que espaço gostoso gente grande maioria dos todos os ambientes aqui climatizados tá suíte essa pilastra aqui no meio aqui trouxe todo um um charme aqui para essa suíte e ela integra lá na na área da piscina aqui é o quarto do teu filho digamos assim já dá para perceber que é mais quarto de homem né então ela também tem um banheiro né claro uma suíte e olha só que bacana como eu falei para vocês como ela tem a frente totalmente fechada aqui com uma parte de paisagismo aqui então ela é uma uma casa bem privativa né e agora a gente vai aqui para suíte do casal eu vou te mostrar o quarto a gente vai avançando então a gente tem o quarto aqui com essa janela enorme aqui vista para alfaville mesmo tá Green Valley enfim 18 do Forte e algum outros condomínios deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para te mostrar e para vocês darem uma olhadinha e aí e aí e olha isso gente espaço fantástico que você tem um ar-condicionado aqui mais parrudo aqui e e e e e e te mostrar aqui tua tua sala de banho quem já se perdeu aí já levanta a mão a gente veio daqui ó a gente veio daqui entrou aqui vou mostrar aqui para vocês parte de do banheiro você tem um armário aqui não vou nem ousar abrir mas aqui você tem a pia senhor senhora na parte da manhã aí não não tem briga não não tem atraso então eu estou a sala de banho aqui gente então você tem aqui a parte chuveiro o detalhe aqui bem bacana você tem o ralo ali em metal ali bem disfarçado e aqui você tem um SPAR praticamente né uma vista aqui cara bem relaxante gostoso demais e aqui é porque tava com a cortina mas aqui fica aberto para suíte né é bom também e aqui o trono do rei brincadeira tá gente é isso espero que vocês tenham gostado aqui a gente tem mais um espaço aqui de escritório muito bom muito bem aproveitado aqui o espaço e aqui você já para o vídeo já chama tua esposa aí tua tua futura tua noiva tua futura esposa da onde mostra já para ela aqui provavelmente esse espaço aqui todo dela todo todo dela e você vai ter uma mala dessa aqui ó com as tuas roupas tá assim que funciona mas é isso gente obrigado por vocês terem assistido até aqui ah eu vou mostrar aqui para vocês o quartinho do cunhado né falei tanto e não vou mostrar mostrar aqui para vocês fica aqui o suíte do suíte do teu cunhado espera aí vou mostrar aí você vai entrar aqui aí você abre essa portinha coloca o colchão lá e deixa ele dormir lá tá bom é esse aqui que é o quartinho do cunhado toda essa casa deveria ter um deixa eu fechar aqui finalizar com vocês lá embaixo eu vou sentar aqui eu cansei então é isso aí gente obrigado por você terem assistido até aqui e até o próximo vídeo tchau morena tchau moreninha e isso aqui que é a guarda da casa